o salve rapaziada de filipinha para mais uma live de novo tá ligado né vamos lá tropinha deixa o like e se inscreva no canal para ajudar o filipinha aí mano para deixar o canal do filipinha insanamente insano né tá ligado vamos lá tropinha é vou mandar vou criar sala mano não tem ninguém na live ainda não mano quando chegar a gente na live mano eu crio a sala bora enquanto vamos jogar o modo clássico brincado né tá ligado brincando o modo clássicozinho naquele vídeo vamos lá tropinha vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 eu não tenho leitura ele está chegando até nós ele não está chegando eu estou aqui Seu分, eu me pergunto. Como para ela? Ficou com uma alma! Ficou com a alma! Pericano que eu vou fazer coisas diferentes. Ah, essa chata! Não, pô, que estava fazendo isso? Ficou com um eendo. Eu sou com Deus. Muita! Ficou com a plantinha. Vamos derrotar áreas! Vete-me ouve! Vamos Siempre! Ville deterra palma! Amanhã,onte! Vai Como aindaокar? Alguém está perdendo desenhado Este é! Nãoquei deterra Você nãoárvam vai ter elprocesso? não, né? Não. Ah. Arrellia, Nanna! Como a Guarante? Como? Gostei! Vamos, vamos... Onde? Dralei! Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. E aí... Eu falava aqui do dia... Eu tenho aí o quarto se... e aí... 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 ''Ai, o que isto está indo?'' ''Era não está em casa''. ''Ai, o que não está a casa''. ''Ai, né?'' ''Tudo'' ''Fame''. ''Não tem nada.'' ''Fame''. ''Fame'', ''Fame''. ''Fame''. Escre seu sangue! Não dá-lhe. Escute seu sangue. Escute seu sangue! Se quer fazer o sangue. Escre seu sangue! Escute seu sangue! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não O que é isso? 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?